O novo presídio tem vaga para 300 presos. A obra orçada em 20 milhões de reais foi feita numa parceria entre governos federal, estadual e municipal. A nova unidade estadual prisional aqui de Águas Lindas tem 28 mil metros quadrados e fica em uma região isolada da cidade. O prédio é composto por quatro blocos e deve virar um modelo padrão para o sistema prisional aqui no estado de Goiás. Os dois blocos onde estão as celas seguem um modelo de construção que evita que os presos tenham acesso às tubulações e tomadas de energia elétrica para evitar o carregamento da bateria de aparelhos celulares. Os prédios para acomodação dos detentos tem ainda sala de aula, refeitório, pátio para o banho de sol e ambiente para visitas íntimas e atendimento psicológico. O cidadão aqui preso para cumprir a sua pena, ele terá todo o nível de segurança, terá também que trabalhar para poder pagar a sua dívida social com a população, mas ao mesmo tempo ele não terá como aqui dentro dessa unidade prisional aqui da penitenciária de segurança máxima ficar dando ordem e continuar no comando do crime no nosso estado de Goiás ou também no cenário nacional. A transferência dos presos que vão ocupar o novo presídio começa ainda essa semana. Serão priorizados detentos de Águas Lindas. Em princípio, só presos aqui de Águas Lindas, até para justificar a parceria do prefeito e da comunidade de receber essa unidade prisional.